Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E quem eram os seus pais? Meus pais eram nascidos em Romênia E de Romênia eles vieram para lá em São Borges Qual era o nome deles? Meu pai era Matias Fendry E a minha mãe era Valéria E eles já vieram casados de lá? Sim, eles vieram de lá Minha irmã mais velha tinha um aninho Quando eles vieram de lá E agora se ela estivesse viva Ela tinha 94 anos Quantos irmãos a senhora tinha? Sete Quatro irmãs E dois irmãos E por que eles vieram da Romênia? Porque era para sair guerra lá E eles não Já tinha uma vez passada Quando meu pai era pequenininho ainda Eles tinham uma guerra lá E ele perdeu o pai na guerra E daí quando era para sair guerra de novo Eles vieram embora Fugiram de lá Venderam tudo e vieram embora Porque eles tinham uma gente conhecida em São Borges Que era Muitas antigas De certa parede Não era parede Era uma conhecida Aí eles vieram para cá Onde tinha aquela gente conhecida Que tinham vindo antes É que tinham vindo De certa, tinham vindo antes Aí eu não sei E eles contavam como é que foi essa viagem? Mas olha, eles vieram nem navio Daí eu não sei Nem como é que foi a viagem Não sei Quando chegaram aí Daí eles Naquela gente que era conhecida deles Arrumaram emprego para eles Aí eles trabalharam seis anos de empregado E depois eles conseguiram com o fazendeiro Os cavalos assim O arado para plantar Tempo que plantavam só linhaça e milho Só essas coisas assim Para plantar a meia Daí trabalharam a meia Conseguiram comprar as coisas Para eles trabalharem Daí eles arrendaram terra E plantavam 25% Daí nós viemos para a Giroá Daí eles foram juntando um dinheirinho Para comprar uma terra Daí veio para o município de Giroá Daí eles compraram terra Compraram terra Pagaram tanto E o resto O homem vendeu financiado Assim para pagar cada poeta Aí foi assim a vida nossa Era bem simples Sempre foi bem simples Agora E os seus avós a senhora conheceu Dona Boloni? Meus avós Conheci uma avó e um avô Conheci os pais da minha mãe Eu ainda Eu tinha Quando o avô faleceu Eu tinha acho que seis anos para sete Mas eu me lembro bem dele E os do meu pai eu não conheci Eles ficaram lá não Eles foram mortos na guerra Eu acho que foram mortos na guerra Eu acho que nem estavam Nem tinham porquê Mas Porque o pai dele foi morto Na guerra aquela vez Ele era bem pequeno ainda Quando ele A senhora lembra o nome deles? Do meu pai eu não me lembro E da Da minha mãe O meu avô era Carlos E a E a avó era Era Secontila E o sobrenome? Era Furi E eles também vieram junto? Como é que foi? Vieram junto também Vieram tudo junto Toda a família, né Os irmãos da Os irmãos da mãe Vieram tudo junto Só os do pai não Do pai veio só ele Agora as da mãe vieram tudo junto E aí eles foram direto pra São Borja Algum motivo específico pra ter escolhido lá? Mas olha Isso até Acho que é porque Eles tinham aquela gente conhecida lá, né Que Eles se inscreviam, né Daí eram conhecidos Isso já vinha meio destinado Acho Na época Pra Povoar o Brasil, né São muito mais de 100 anos É, mas São Borja não era uma região que Geralmente tinham pra Caxias, né Exatamente Mas é que eles eram mais plantador Por isso que já foram mais pra aquela região Plantador de milho e arroz e linhaça Mas a lavoura era milho e linhaça Trabalhavam com agricultura eles? Sim Sempre foi Qual uma lembrança que a senhora tem do seu pai, da sua mãe? Nossa, olha A gente tem a lembrança De que a gente Trabalhava toda a vida com eles Eu casei, né Sempre eu trabalhava com eles, né Eu estava muito bem com eles E aí a senhora nasceu lá em São Borja? É município de São Borja, né E depois, a senhora disse Foram pra Giruá Mais ou menos que idade a senhora tinha? Eu tinha uns, eu acho que 10, 11 anos Quando nós viemos de muda, de lá pra cá E a senhora lembra dessa mudança? Me lembro Como é que foi a viagem, o trajeto? Mas olha, a viagem, o trajeto era de carroça Quatro covales e broxados de uma carroça E ali era tudo Naquela época a mudança era pequena Não era grande Com duas, três carroças, né Traziam tudo E era a senhora, seus pais e seus irmãos Sim E por que eles decidiram ir embora pra Giruá? Porque, não sei lá Isso eu não sei por que motivo Era que eles queriam vir pra cá Não sei se era o lugar mais bonito Até era melhor Eu não sei o que era Porque E ficou a família lá em São Borja? A gente era pequena ainda A gente não ficou no negócio deles Ficou quem lá em São Borja ainda não ficou? Os furis que não ficaram em São Borja? Eu acho Eu acho que tem uns que ficaram em São Borja Mas depois vieram também Uns Parente O que a senhora se recorda da sua infância Lá em São Borja ainda? Olha, lá em São Borja a gente Não tem muita coisa pra gente se recordar A gente morava lá e trabalhava, né Desde pequenininha, né A gente tava trabalhando, né Ajudando os pais Com seis anos Você já era babá? Sim Com seis anos Eu já era babá Pra cuidar da criança Era uma criança e cuidava de outra criança E os pais dessa criança iam na lavoura Tragar longe de casa E ele ficava sozinho E eu não podia nem tirar aquela criança da cama Do berço Ficava no berço E eu cuidava quando chorava Eu embalava, né E quando era hora da mamadeira Eu dava a mamadeira pra ele E a gente não se lembrava Que aquela criança podia se afogar Nem pensava naquilo E daí a gente assim Embalava até chorava Embalava até que daí dormia A gente cuidava Eu tinha seis anos Quando eu cuidei Um sobrinho Um filho de um irmão da minha mãe E como que era a rotina? Desde a infância já trabalhando junto com... Já trabalhando junto Tempo que matava formiga Com aquelas máquinas de fumaça Aí a gente ia junto Era pequena ainda Mas já ia junto Pra socar onde saia aquela fumaça, né Matava ali Tinha travedero pequeno Porque eles não tinham dinheiro Pra pegar empregado Então tudo E os filhos homens Eram os dois mais novos Então o serviço era tudo Feito pelas filhos homens Mulher E o trabalho da casa? O trabalho da casa Quem foi o mais pequeno Quase sempre Ficava fazer comida E a casa Quando chegava Assim era serviço Eles faziam aquilo Quando podiam fazer Enquanto não podia fazer Ficava Casas também Era uma casa simples Não era mãe? Casa de chão batida, né Então Era só vai ver É E desde imóveis Dentro de casa Era tudo bem Simples Só Em cidade, né Não era como hoje em dia Não tinha televisão Não tinha nada Nada, né Tinha ter Só tinha o rádio Mas nem rádio Nem rádio não tinha Nem rádio não tinha Não tinha rádio Depois que nós viemos para Jijó Afinal o pai comprou o rádio Mas quando teve lá em São Borges Nem rádio não tinha E os mãos uma vez a casa Era feito pela família Alguma maior parte das coisas Era feito pela família Era assim um guarda-louça Qualquer E uma mesa Tudo feita por eles, né Aquelas cadeiras de palha, né Aquilo E banco E banco E banco E... Umas camas eram compradas Que eu me lembro A cama da mãe Mais uma cama Era cama comprada Aquelas camas de ferro E os restos das nossas camas Eram tudo feitos De madeira E elas A mãe mesmo fazia E os colchões? Os colchões eram tipo de colchão De palha De milho Enchia Rasgava bem miudinha Aquela palha de milho Deschiava E enchia um colchão Fazia um colchão de tecido E enchia ele Ficava bem fofinho Era o colchão Não apodrecia o colchão? Não Quando a palha ficava Já mais ruim Assim Aí a gente trocava, né Não Ficava bem sequinha, né Chacoalhava a palha todo dia? Sim, todo dia A gente mexia aquela Para ficar pareia Para não ficar Era assim A coisa bem Tudo simples, simples E os travesseiros? Os travesseiros Era de pena De pato De ganso Eu sempre era Porque eles criavam Não queria Todo mundo criava Para ter as penas, né Era feito com pena Coberta Era feito com pena E na cozinha? Panela E pratos Essas coisas? Era tudo Era prato, né Panela Fogão de chapa Fogão de chapa, né Não usavam Muita gamela Mas olha Nós não tínhamos Muita gamela Mas era vacia E eu sei que No final O pai comprou fogão Quando nós viemos Para Jiroá Mas lá em São Borja Lá era tudo fogão de chapa E a sua família De origem romena Tinha alguma tradição Que vem dessa herança? Alguma coisa? Porque eu conheço mais a cultura Dos alemães, italianos Eu nunca... Mas era a mesma coisa Que os outros Assim, né Gostavam de baile? Gostavam de festa Gostavam Mas E o final do pai era Era Fino na dança Era dançador ou baixinho? Ele veio de Romênia Lá eles eram muito Assim De dança Se juntavam Assim Diz que lá Domingo Juntavam Os amigos Assim, né Uma turma, né Aí Eu tocava gait Tinha os gaiteiros E daí dançava Dançava e bebiam Ah, eu não sei Daí Mas Em questão De culinária De algum prato Alguma coisa Que veio Que eles trouxeram Da Romênia Era muita comida De massa Bastante tipo Sim, comidas De massa Eles eram Muita comida De massa E comiam O que plantavam Sim Antigamente Não tinha mercado Para ir Fazer Compra A única coisa Que se comprava No mercado Era A farinha E açúcar E açúcar Café Essas coisas Assim O resto Nada tinha Farinha de trigo A farinha de trigo A farinha de trigo A farinha de milho A gente Levava milho No bunho Fazia Assim Não tinha nada Verdura Essas coisas Comia Quando plantava Se não plantava Não comia Mas sempre Dava um jeito De plantar Sempre plantava Para ter Eles eram Muitas Davias Duras E criavam Animais Também Sim A gente Criava Tudo Porque Só tinha A gente Tinha O que criava E comia Para comprar Não tinha Não tinha açúcar Para ir no açúcar Buscar uma carne Não tinha nada E muitas vezes Nem o dinheiro Tinha também E às vezes Nem o dinheiro Não tinha para comprar E como que era A casa Assim Tinha Um Pomar Jardim Como é que A casa era de madeira Antiga Depois dos últimos anos Assim Mas lá em Samorja A nossa casa Era feita De Vizinho Era assim Olhava assim Parecia uma parede Material Mas ela era feita A parede Assim Uma aqui Trançada Madeira E taquária E aqui Daí tinha um bom nome Por enchiam Com barro Misturado Faia de linhaça E farela E coisarado Para fazer E por enchiam Depois Rebocamos Com barro Ficava bem lisinha A parede E a cobertura Era de capim Não sei lá Santa fé É A cobertura Era de capim Era bem Era palafita É Chão batido Bem simples Bem Como é que eles faziam Para fazer o chão Batido O chão batido Era feito Daquele mesmo Barro Fazia uma camada De barro Assim Não pareiava Bem o chão Daí fazia Aquilo bem Pareia por cima E deixava secar Misturava alguma coisa Naquele barro Misturava Sempre A parela De linhaça Para fazer Que ele ficava Bem firme Eu já ouvi falar Até que esterco Às vezes usavam Para fazer o chão Esterco de cavalo Não botavam também? Botavam também Esterco E depois Quando todos os fins de semana A gente fazia Aquele barro De gila E com um pouco De Às vezes Botava um pouco De esterco junto Às vezes também não Depende de como A gente tinha E daí todos os fins de semana A gente com um pano Assim passava No chão Aí ficava Parecia Encerado Parecia Sem efeito Passava cera Passava cera De bate E usava A palha da linhaça Para fazê-la Para ajudar A compactar É Para fazer Aquelas paredes Para enfiar dentro Aquele barro Ficar firme Era bem complicado Mas era feita Toda a casa Era feita assim E era Não era tão pequena Nossa casa Ela tinha Três, quatro Sala e cozinha A senhora lembra Qual foi o nome Da localidade Lá em São Bórter Era bem pertinho Lá onde A final da vacina Tinha a grande Não sei como é Codelaria Que hoje é do exército É naquela região Ali de Ioporé E os vizinhos Lá eram também O pessoal Que veio da Romênia Ou já tinha O pessoal De outras Mas olha Os vizinhos Era tudo assim Às vezes Tinha A gente Nos últimos tempos Quando nós morávamos A maior parte Dos vizinhos Que tinha Era brasileiro Mas era tudo assim Os vizinhos longe E assim Os vizinhos perto E será que Veio mais gente Da Romênia Junto Nesse navio Veio mais gente Junto Mas ficaram Em Norte América Ficaram lá E outros Vieram pra cá O pai Nossa família Veio pra cá Por causa De uma tia Que está Porque nós Ia ficar lá Também Eles tinham Saída De Romênia Lá Pra ir lá E daí Como Tinha uma tia Que era aleijada De uma perna Aí não deixavam Entrar Que ela era Aleijada E daí Ninguém Ficou velho Tudo Aí embora Para o São Morro E isso foi Um pouco antes Da senhora Nascer Sim Porque a senhora Mãe já Teria 94 A senhora falou É Ela tinha Dois anos Um ano e pouquinho Dois anos Um ano Ela tinha Um ano Eu tenho Eu sou a Quarta Que eu tinha Tinha três Três irmãs Mais velhas Do que eu Acho que foi ali Por 1930 Que eles devem ter Vido É mais ou menos Nessa época É que é uma Imigração Eu acho que Antes de Trinta Porque eu sou De 33 Era bem antes De 30 Foi antes Da revolução Então É Foi antes Isso aí Mas é uma Imigração Já Tardia Os imigrantes Geralmente Vieram antes Então Curioso Eu não conheço Muito sobre a Romênia Agora eu fico Pensando Eles eram Romênian Mas falavam Só alemão Sim A língua deles Era alemão E a senhora Aprendeu a falar alemão? Quando nós Estava em casa Nós falava Tudo em alemão Porque quase A mãe E o pai Quase não sabiam Falar em brasileiro Muito pouquinho E a senhora Foi para a escola? Olha Minha escola Era Eu fui um ano Mas aquele um ano A gente faltava Mais do que ia Porque era longe Para ir E daí A gente Faltava muita aula Foi só Que eu tinha Só o primeiro ano Eu fiz só o primeiro ano E isso Foi lá em São Borja Não Já foi aqui em Giroá Eu tinha Eu tinha 14 anos Ali quando fui na escola Em 14 anos Eu fui fazer o primeiro ano E o que a senhora Lembra assim Da escola? Era longe dessa casa? Era 6 quilômetros longe Lá de casa E daí a gente Se não ia a pé Ia a cavalo Se não Se não era a cavalo Era a pé A gente tinha que sair cedo Para chegar lá E qual localidade Que vocês moravam Em Giroá? No município De Mato Grano Não é município Não Distrito Era né Mato Grano A senhora Lembra o O nome do seu professor Ou professora? Mas olha Era professora Mas eu já não me lembro Do nome dela E essa professora Parava lá em casa Um tempo Daí gente Alguém sempre ia com ela Mas depois Ela achou muito longe Daí ela arrumou Para parar Perto da escola Lá uma casa Porque logo primeiro Quando ela veio Para Mato Grano Lá para dar aula Que eles fizeram Uma escola Ninguém quis ficar Com a professora E daí No fim O final do pai E a mãe Nós vamos ter que ficar Como é que A gente quer que as crianças Vão na escola Senão Quem quer ficar Com a professora Mas depois que Conheceram ela Daí Os pais Dos evitos Amaral Eles que ficaram Daí com ela Que moravam Perto da escola E por que Que a senhora Só fez o primeiro Hã? Por que que a senhora Só fez o primeiro Depois tinha que ficar Em casa Para trabalhar Daí já tinha passado E assim mesmo A gente faltava muito Para ficar no serviço Eu acho Que quando apertava O serviço A gente não Não ia Não incentivava Muito estudo Naquela época Sabesse escrever O nome Estava bom Ela aprendeu A desenhar o nome Estava bom Mas olha Eu Eu deixei A gente largou Depois a gente Era relaxada Porque se a gente Ficasse estudando Em casa Depois ainda A gente ia aprender mais Mas se fosse Que saiu da escola A gente não pegou Mais livro Porque eu tinha aprendido O primeiro Primeiro ano Primeira coisa Livros E tudo Fiz de ler Eu conheço as letras Ainda agora Mas eu já não sei Mais juntar a palavra E ali eu juntava Onde eu abri o livro Do primeiro ano Naquela época Eu lia Eu sabia ler Não era assim Não era assim que a gente Não era assim que a gente Tinha decorada Mas depois a gente Esqueceu tudo É que tinha que trabalhar É A gente não tinha tempo Tinha que trabalhar Quando chegava em casa Da noite Era morto Descansada A gente estava Graças a Deus E qual que era a melhor Lembrança que as pessoas Têm da infância Uma hora Gente Até assim Não tem muita coisa Que brincadeira Vocês faziam Quando estavam em casa Você Quando as irmãs Brincavam Mas quando a gente Era pequena A gente brincava Mas a gente brincava Fazia casinha Um lugar lá Fazia O tempo que der Era uma casinha Lá em Samborja Até nós tínhamos Levantado Uma casinha De barra mesmo De coisa Mas nós mesmos E daí O final do pai Cobriu para nós Nós não podíamos Não sabíamos cobrir Era muito pequena Mas a parede Nós mesmos fizemos Imagina Tudo criança E brincava Imaginando Fazendo a casinha Brincando Era tudo Não era muita coisa De brinquedo E boneca A mãe fazia De pano Ela mesmo fazia Boneca Para nós E a sua vida Lá em Giruá O que mudou Depois da Passagem Por Samborja Nossa Melhorou Um pouco É que Quando a gente Vinha de lá A gente era Bem criança Não tem muito Assim E depois A gente Se criou As condições Financeiras De vocês De Giruá De São Bode Para Giruá Aqui melhorou Alguma coisa Os primeiros anos Não Depois melhorou Os primeiros Era ali Para juntar Um dinheirinho Para pagar aquela tela E daí E daí Depois A gente Vivia bem Assim Bem simples Mas vivia bem Não faltava Nada Para a gente E a casa Lá já era Diferente? Era casa Feita de madeira Assim Casa De madeira E era melhor Do que A outra Sim Ela era melhor Daí era coberta De zinco Tudo já Uma casa Mais Ajeitada Mais Que momento Que a senhora Conheceu Seu marido Que teve o casamento Que idade A senhora tinha Mas olha Eu conheci ele Eu tinha 15 anos Eu conheci ele De um Um casamento De uma irmã Minha Que casou E E Os pais dele Eram convidados No casamento E ele Tinha vida No No casamento Ali que eu conheci ele Mas ele também Ele era Seis anos Mais velho Do que eu Mas ali que eu conheci ele Que idade a senhora tinha? Eu tinha 15 anos Para 16 Que eu conheci ele Lá em Jiruá? É ali Ali Daí a gente Só A gente se enxergava Conhecia ele Enxergia ele Assim Quando a gente Ia na igreja Para Jiruá Porque eles participavam Da igreja de Jiruá E nós participava De baile De Mato Grande Mas às vezes Enquanto a gente ia Para Jiruá Na missa Daí Quando eles estavam A gente enxergava Mas a gente não Não se conversava A gente não tinha amizade Só se tenteava Só se conhecia Assim Mas não Depois que a gente Já ficou mais grande Quando a gente Ia nos baile Quando ali em Mato Grande Saia Seguia do baile Tinha um salão Aí quando a gente Ia nos baile Daí a gente Foi se conhecendo Ele vinha Para os baile Também E daí começaram A namorar É Daí a gente ali Começava a dançar E aí a gente Começou Com 18 homens Para 19 Eu casei Lá em Jiruá É Tudo foi Ali onde eles moravam É no município de Jiruá E eles também moravam No município de Jiruá Como que era o nome De seu marido Estevão Sobrenome Estevão E como que foi O casamento Mas olha Aqueles casamentos Aqueles épicos Bem simples assim Feito em casa Limpavam um galpão Lá E faziam lá Tudo assim Feito em casa E era divertido Ganhavam um terneiro Um porco Ganhavam a vez E sempre o casamento Era na parte da manhã Daí era o dia inteiro E a noite inteira Baile Tá no outro dia Clarear um dia E a bebida era Guaraná E vinho Cerveja naquela época Não existia Era vinho e Guaraná E os convidados? Os convidados Eram os amigos E os parentes só Não eram muitos Vizinhos Era só mais de casa Assim Os irmãos Só os de casa Não era Gente de festa Muito grande Não tinha condições De fazer festa grande Tinha algum conjunto Que tocava? Sempre tinha uns gaiteiros Que tocava Tinha uns homens lá Que eram gaiteiros Conjunto naquela época Não tinha Fazia o conjunto lá na hora Juntava o gaiteiro Violeiro Ele mesmo Meu marido Esteve Ele era Ele tocava Ele era gaiteiro Ele tinha Quando fosse que nós Tinha casado Ele ali Por Nós morávamos ali Em Santa Cruz Ali Por ali Um bailinho Que saia surpresa E baile Era com ele É O gaiteiro Era ele Tocava a noite inteira Porque no outro dia Tava com os pontos Inchados Tocar gaite Tinha uma Uma pianana Uma pianana Como é? É uma gaita boa É Ele era o gaiteiro Era muito Naquelas épocas Era muito surpresa Quando um tava De aniversário Fazia surpresa E a comida Era Galinhada Qualquer coisa Chegava lá Daí Ia pro galinheiro Pegava as galinhas Mas fazia um galinha Eu já ouvi falar Dessas surpresas Mas aí Geralmente Era quando alguém Tava de aniversário Alguma coisa assim Se não Escapava um Nossa Na vizinhança O pessoal O Paulo tá de aniversário Hoje Hoje noite Na casa dele E chegavam E tiro 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 De revolo E o pessoal lá Andava Mais assim Que ruchado Mais de mão baixa Ou Sim Quase Todo mundo Quase Era Só na Bombaixa E os seus pais Que vieram De outro país Eles também Acabaram Usando Bombaixa Sim Porque Usavam muita Bombaixa Por causa Do Andava Muita Cavalo Tudo Serviço De cavalo E de calça Era ruim Para cavalo Tem que ser Bombaixa Então no fim Todo mundo Andava Lá 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 Era só Usava Só calça Não era Bombaixa Mas depois Vinha para cá Teve que entrar Na bombaixa E a senhora Sabia costurar Sabia Aprendeu com quem? Aprendei com minha mãe E daí a senhora costurava as roupas para? Para a família Para a minha família Eu fazia tudo Costura até hoje Agora eu não costuro mais Porque eu não enxergo mais Para enfiar a linha Na rua Mas eu tenho Máquina linha Ainda De ao De vez em quando E não dou Mas se alguém Botar a linha Para a senhora Se alguém Enfia a linha Para mim Eu costuro Enquanto Não rebenta a linha Eu estou costurando Quando rebenta Eu falo Quando eu chego Para botar a linha E o O seu vestido De noiva Quem é que fez? Foi uma 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 amiga lá Ela de Clara Clara Schneider Ela era costureira E aí comprava o tecido? Sim Comprava o tecido E ela Fazia Ficou do jeito Que a senhora queria? Sim Porque ela tinha As revistas Que tem os modelos Daí a gente escolhia E ela fazia Como era na revista Na época era bonito Sim Era bem bonito Os vestidos E tinha véu O buquê? Tinha Tempo do véu comprido O buquê E usava maquiagem Naquela época? Usava Mas a maquiagem Não era como agora Era Só passar um pó Um batom Uma coisa assim Era como agora A maquiagem Nós fazíamos E dava De você Chegou um pó E? Rouge Rouge? É, claro Essa que fazia o vestido Ela fazia Arrumava a noiva Também E ela era prática Para fazer Ela fazia Bem feitinha E aí a roupa do noivo Era o alfaiate É É como é agora Aconteceu alguma coisa Engraçada No dia do casamento Ou alguma coisa Que não saiu Como planejado Olha No meu casamento Saiu tudo Assim como a gente Planejou, né? Bom Vamos falar um pouco Sobre A vinda para a independência Né? Como é que foi Essa vinda O que que motivou A vinda para cá? Mas olha Nós plantava Nós tinha granja Nós plantava Mas Não Depois Nós Nós Um cunhado meu Fez uma proposta Para Para o meu marido Para ir trabalhar Na granja dele Que Ele estava morando Em Santo Ângelo Daí Ele disse que Precisava Para tomar conta Da granja E E ele Nós era a meia Para um outro homem Lá de Santo Ângelo Daí a metade dele Ele dava Era 25 Para nós E 25% Para ele E daí Nós fomos para lá E no fim Não deu certo Travemos Três anos lá Gastemos tudo O que foi vencer Que a gente tinha Dinheiro guardado E E lá Não saiu nada Daí Resolvemos Sair de lá Daí Nós vamos Para cá Daí Primeiro Nós íamos Comprar Lá em Giruá O Bolicho Do Do lado Da igreja Aí O Sogro Deu Conto Onde é Que se Vinha Vindo Da lavoura Para a cidade Para o bolicho E Daí eu não sei Até como é Que foi Que vieram Para a independência O Sr. Grassler O Sr. Grassler Que informou Que ele tinha Granja Na casa Ele informou Que Eu sou constante Queria vender Daí que vieram Para cá Olharam Era um bar Um café Chamaram de café Café Tinha bolão E Um meio Tipo Pensionato Era tipo Um hotel Mas Aqueles hotelzinhos Só um quartinho Ali Os Viajantes Pousavam E Viam Porque eles Compraram Aqui Quando vieram Aqui Onde estão Hoje Foi comprado Na época E daí Já teve Tinha O hotel Que dava Almoço Meio dia Tinha Pensionista Que Tinha Direto Todos os dias Os O Fidado João Sato Que Tinha o cartório Ali Ele Vinha de Jiruá Todos os dias Para o cartório E Ele Era Ele Mais Não sei Porque eles Saíram Almoçar E daí Tinha outras O Meneguete E daí O São João Abriu o curso Estou lá embaixo Ali Piranga Aí O Meneguete Vinha trabalhar Ali Também Ficou Pensionista Ali Dormia Ali Tudo E Ficava Direto Café Almoço E janto E posada Tudo junto Ele parava Ali Comércio E daí Sempre Tinha hotel Sempre Lidava com o Comércio Não tiveram Comércio Não Só Bar e restaurante Eu acho que Tinha visto ali Uma foto Mas eu acho que Era do bar Então É do bar Ali É do bar Mas a senhora Quer mostrar É do bolicho Eu achei que Era um comércio Mas é Então É do bolicho Esse aqui Mas na época Era o bolichão Né Mas vendia arroz De açúcar De farinha Era Mas tudo De Tule Né Legal É difícil Ter foto Assim De dentro Do Ali Nessa foto Ali O Rídio Já tinha vindo Pra cá Junto Essa mulher Que veio aí Essa Eles tinham Vindo pra cá Você faz O que Vai fazer 50 anos Que eles Vieram pra cá E daí Como que era o nome Que é o nome dela Tereza Tereza De Oliveira Gás De Oliveira É cunhada E a senhora Tá aqui na foto Tô Deixa eu ver 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 Aqui na cabeça Nela O pai É o que tá Do lado Mais alto E esse aqui É você É um desejo Acho que esse aqui Foi o vosso Embarecido Esse aqui É Sardento Né Sardento Isso é que época Isso aí Deve ser Em 67 68 Por aí É Essa é Do Burix É que o Fernando Baioto Jorge Baioto O Mirinho É o Mirinho Mota O pai A Cileio A Cileio A Cileio Aqui eu A Tietaria A Tietaria Essa foto aqui É no bar Na esquina Aqui Bem na esquina O bar ali Era esse bar Mas só que Vamos ver Já era O prédio novo Aí já era O prédio novo Já era O prédio novo Já tinha sido construído Já tinha sido construído Já tinha sido Manchado A senhora quer falar um pouco Sobre essas outras fotografias Aqui Eu acho que elas Têm coisas Sobre a história De independência Né Como é que eu vou dizer Isso aqui Era a igreja Antiga Que eles trouxeram Era lá em cima Na saída Aquele Loteamento Araújo Hoje era essa igreja E daí Trouxeram pra cá Onde tem essa outra Agora E daí Depois foi feita Essa Essa aqui do lado Essa igreja Que é essa Que é agora ali Esse aqui era o O do Salmos Gress Lá embaixo Onde ele tinha O armazém dele Que hoje é o Galpão da Prefeitura É Esse aqui era Onde está o Galpão da Prefeitura Agora é essa casa Ah, esse aqui Era o estabelecimento dele O estabelecimento comercial Dele era nessa esquina Aqui Que está Como está Aqui hoje Era na época Só que o depósito Onde ele recebia porco E o produto Que foi nela Era ali embaixo Onde está esse Galpão da Prefeitura Hoje Porque essa casa Essa casa da esquina E tudo Está ainda Como Está como Como os que vieram pra cá É Essa aqui Já é um desfile Que já tinha A Prefeitura Aquele prédio ali Já é a Prefeitura E as ruas De Calçamento Não Não Acho que aqui ainda É Que a gente Não Era show Era show Ainda Era show A rua Era show Esse aqui Era a construção Da Da Cotap Agora tem só Um armazém Esse aqui É o mesmo Da casa Essa aqui Aqui mesmo Não Essa é do Lins As coisas Vou deixar depois Essa aqui Os caras do Sermilha Tinha aqui na esquina E levaram lá Do velho Constante É Pode ser Essa aqui Era uma casa Que ali Está a esquina Limba Que é do Lins Deixou Hoje Onde está Essa casa Está o Moro Glei Linhares O escritório Despaixante Representa Da Certilão Da Secretra Isso é o esporte Preferido Do meu pai Por isso Tem uma foto É Carreira Estou Algum troco De carreira Isso aqui Era a máquina Que a gente Colhia Antigamente A linhaça E Trigo Que implantava Um pouco De trigo E linhaça A senhora Pode mostrar Um pouco Aqui Para Essa máquina Essa máquina Que a gente Era A gente Colhia A linhaça Com essa máquina Colhia Depois A gente Colhia Para o Maera Para Bater Para Tire Tire Ela só Seifava Ela só Cortava E aqueles Homens Lá da frente Que Derubavam Da mesa Da No chão E O motorista Aqui Aqui É Vamos ver Onde é que é O motorista Mas era puxado 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 Oito Oito Cavalos O meu marido É esse aqui Que era O meu marido Que era O que eu dirigia Essa máquina E esse aqui Era empregado Que Derubavam ali Assim Essa Essa eu não tinha visto Toda de ferro Essa máquina É Toda de ferro Essa era A coetadeira Que a gente Cunhia Linhaça Eu não sei Eu não sei Se tem alguém Na região Que tem Uma fotografia Disse Difícil Porque ela Ela tinha Por exemplo Hoje Tem a A cortadora Que vem Na ceifa Era igual A mesma coisa Que tem Essa máquina Ela ia aqui Eu também Conforme andava a roda Ela ia E a A molheta Derrubava Em cima Da platebanda E esses homens Aqui Empuravam Para que Eles derrubaram Quando enchia O ponto Da máquina Eles derrubavam Para que Um monte O gente Recolhi Era bem Complicado Não sei Se vocês Viram O grupo Lá No Facebook O pessoal Está compartilhando As fotografias Todo dia Tem alguém Compartilhando No Facebook Da Prefeitura Acho que lá Não sei Se tu vai encontrar Mas é Independência Memórias E História Faz Três meses E já tem Mil e quinhentas Pessoas Já Todo dia Tem alguém Compartilhando Foto A polônia O que mais Que a senhora Lembra Que tinha Nesse início Da Da vila Mas olha Quando nós Vimos para cá Não tinha luz Não tinha água Nunca Nada Nada Era tudo Água Puxada Do poço E a luz Era Só nós Que tínhamos luz Ali Porque tinha um motor Que a gente ligava De noite Motor A diesel O gerador A diesel É Para girar a luz Para a gente Ter luz Por causa do bolão E por causa do hotel Para ter bebida gelada Gelava Ficava fria Não era gelada E o resto da cidade Era tudo Quem não tinha motor Para girar a luz Era tudo Com lamparina Coisa Depois Já veio Estalar a luz E aí melhorou Depois Na primeira Acho que passou Município Né É Passou município Em 60 e Eu não sei bem Se foi Município Antes Ou foi Depois Em 65 Acho que foi Passou No município No município É O que Invento Começou Para passar Município E começou Foi o final De João Sá Ele que Era a cabeça De tudo isso Ele foi Os primeiros Prefeitos Quando passou No município Ele era Os primeiros Prefeitos Primeiro Ele era Interventor É E depois Ele Quando saiu Ele Ele Se candidatou E era Prefeito E assim Daí Foi Ainda Tinha Tempo E depois Foi feito Calçamento Depois Foi feito Asfalto Mas Era muito Tempo Estrada De chão Aquela Poira Não Era fácil O pai O pai Foi Um dos primeiros Taxistas Um bar De 58 Até hoje Um bar De 58 E fazer a corrida Aqui Para toda a região O pessoal O pessoal do interior Às vezes Vinha Estar aqui O diente Trazia os dientes Na carroça E daí Iam para o 3 de maio O neto Aí Ele levava Aqui Não tinha nada Não tinha nem Tinha uma farmáciazinha Mas Depois Dando Vem Jofre Mas Vem depois Depois Vem Eu já estava Isso Só Não Não sei Que É De cima Da casa Não Nós estava Aí Já uns 3 anos Quando veio Esse Jofre E trouxe A farmácia E daí Era farmácia Eu tinha Era médico Tinha Comprimido Para dor de cabeça Tudo que era O lixo Que tinha Comprimido Para dor de cabeça Mas era farmácia Mais remédio natural Ou já tinha remédio Manipulado Tinha tudo um pouco É E ele Também Ele era bem Entendido Assim O pessoal Vinha ali Ele dava remédio Ele fazia até As estruturas Um corte Meio profundo Ele Ele fazia Os pontos E Uma vez Eu cortei E de fora Ele Costurou A perna Entendeu Tem assim Não Tá hoje Então Ele foi Um dos primeiros Médicos É Parece que Um dos primeiros Médicos Era um farmacêutico Mas ele Entendia de tudo Mas aqui Não teve hospital Teve Teve Lá em cima Da prefeitura Aquele prédio Onde é Smec Hoje Aquele prédio Ele era no hospital Tempo O doutor Honorio E o Irineu Os dois Médicos Bom Os dois São parecidos É Eles faziam cirurgia E todos Mas a referência Mais De saúde Era Três Era o São Vicente E o Santo Antônio Mas mais Era o São Vicente É O Santo Antônio Depois fechou E aqui comércio Os primeiros comerciantes Quando nós viemos para cá Os primeiros comerciantes Eram O O O O O O O Salmos O 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 Eles tinham loja Eles tinham loja E mercado Assim Tudo O tempo De Porquilo Assim Tudo Eles tinham Loja E mercado E compravam Um produto Dos E E Tinha ali O O O Amélio Fagundes O Amélio Fagundes Tinha loja Também E comprava O produto Agrícola É E o O Armando Cornelius É O Armando Cornelius Era mais Comércio Comador de porco É Esses três Loja Tinha de comércio Como é que é o nome Do último Armando Cornelius Esses três Tinha um comércio O mais forte Era do Gréster É O Gréster Era E tinha um outro comércio Só que não era Na cidade Que era forte Também Que era Na Esquinabudo Que era O Língon Lose Ele tinha Aqui Ele tinha um bolichão Também E Era Comprador de soja Comprador de Comprava de tudo Não é aquela Casa que ainda tem Lá Aquela casa Aquela casa Verde Ali Esquinabudo Ali Esquinabudo Depois da pátria Tem a pátria E a pátria Aquela casa Verde era Do 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 Língon Lose Língon Augusto Lose Ele é falecido Já É falecido Agora há pouco tempo Mas ele Tinha um comércio Tinha um comércio Muito forte Viajava toda semana Para São Paulo Vendia a carga De pôr de São Paulo E ali o filho dele Perdendo um pouco Gostava muito de jogar E as diversões A senhora comentou O bolão Eu acho É Isso é que No comércio do pai Tinha o bolão Mas jogava Geralmente Sexta e sábado E domingo Porque dia de semana E quarta-feira De noite Era treino Todas as quartas De noite Os jogadores De bolão Os times Iam treinar Os armadores Não era como agora Tudo automático Era tudo Armado à mão Eu nunca vi Esse jogo O jogo De bolão O jogador É bom Agora o armador Lá no fundo Chegava Às vezes Uma hora da manhã Um pulava A janela Do fundo Lá e desligava O motor Apagava tudo Mas não aguentava Mais descansado Porque Tu bota a bola Lá Cai os nove pinos Tu tem que botar Os nove pinos No lugar certinho E as marcas Tu botar Tu coloca E tem uma bolita De ferro Embaixo Tem que ser Encaixado Então E jogava Aí Cem partidas Numa noite E daí Quando chegava De madrugada Que os pianos Não queriam O tempo Mas era O Ari Tinha ganhado Dinheiro Não tinha um bolãozinho Também O bolãozinho Das mulheres Era no Salão Schmid É Aquilo era no salão Não era lá em casa Tinha Tinha um bolãozinho Mas era lá no salão E que salões que tinham? Tinha só o Salão Schmid E depois que criaram E depois foi feita a igreja evangélica Fizeram o salão E a católica também Fez o salão Essas igrejas Foi feita Tudo depois que nós Vemos E esse salão Schmid De quem que era? Era do Schmid Como é que era o nome dele? Do pai da Negra Sim Eu me lembro Agora era do Vai Schmid Conheci Se que eu não conhecia É o vai Schmid Desenha baile lá Os pais Eles eram Todo salão Acho que era em 15 É, mas dificilmente Passaram o salão Faziam baile Acho que eles faziam baile Na Buda E outro na Salão Schmid Um na Buda E um no Salão Schmid E Flor de Maia também Daí quando eles saíam Num lugar que tinha Mas Flor de Maia Depois fechou Porque mataram o cara lá Daí acabou O pessoal Era meio faca na bota É Alguns Se achavam Que eram mais Que os outros Mas a gente ia num baile Levava o O remóvel no canto da bota Eu levei muitas vezes O remóvel no canto da bota Mas só pra se apaixonar Eu acho que antigamente Mais ainda Eu não sei Eu não sei O que houve lá Mas aquela O detróleo de Maia Foi uma rixa antiga Eu acho Porque não saiu Em crenca Nada Na hora que o cara Saiu pra embarcar No caminhão Pra vir embora O cara tirou Mas isso aqui Na região inteira Lá Eu subi em Acoraia Também acontecia Alegria Também acontecia Sempre tem um Pra estragar a festa E conjunto musical Tinha aqui Mas olha Tinha Eu não sei Quanto é que era o conjunto Tinha assim Tinha Como é que era Aquilo que o Gedi Tocava Não me lembro mais o nome Eu não me lembro Tinha conjunto Mas eu não lembro Tinha um conjunto bem bom Até aqui Mas eu não me lembro O nome Como é que era o nome Do conjunto Bacaideira Devação Montanari O pessoal Falava Você não entende Não era Não Os montanari Não Os montanari Os montanari Não Não Vinha Vinha do Juiz Também Como é que era Antigamente Esses bailes Não tinha Agora Já aqui Já tinha mesa Mas bem antigamente Nos bailes Não tinha mesa Era um salão E roda No salão Tinha banco Pra as velhas Sentar Que levavam as filhas Nos bailes E E a fiarada Foram Dançava De pé De pé Rogava A gaica Todo mundo Ia dançar Era o tempo Que Guria Dançava Com o Guria Daí Pegavam Saíam Dançar Quando chegavam Os homens Sempre preparavam O lugar deles E ficaram Lá Onde eram Os gaiteiros Músicos E a mulher Era do outro lado Daí Chegavam lá Apartavam Os que queriam Pra dançar Daí Aí cada um Ia dançar Com Muitos chucos Os homens Tinha medo De tirar O meu abraço Eu acho Que eu tinha vergonha De ir lá Tirar as gurias Daí Apartavam Lá Quando chegavam Lá Daí Os futuristas Os futuristas De juiz Acho que nem existem Mais futuristas Pode ser Pra tocar Esses Kerber E as carreiras Como é Onde é Que acontecia Aqui embaixo Não A Ípica Até hoje Tem o nome De Ípica Ainda Aqui abaixo O Poço Ipiranga Naquela Baixada Bem embaixo Na Canhadão Tem até hoje Lá Ali que era A cancha Ali que saiam As carreiras E tinha carreiras Todo final de semana Quase todo final de semana Tinha carreiras E isso Protásia Estava lá Com a maquinazinha dele Tirando foto Ele tirava foto Depois ele saia Vender as fotografias Na cidade Ele tirava foto Para a cabeça Os cavalos Davam na Ganhou de cabeça Cabeça de frego Então na hora Que passava Ele tirava foto Para depois Não dar Que nem Empatou Outro ganhei Outro ganhou Então a foto Era a que cantava Tinha o juiz Mas o que cantava A vez mesmo Era a foto E daí A gente Foi comprado Essas fotos Por causa Disso Que ele saia Vender E comprava E essa aqui Que vocês estão falando Que é Essa épica É ali atrás Dá para ver Até que tem Um erval Parece que é um erval É um erval Para cima Era um erval E até hoje Tem até hoje Os trilhos Lá Aqui para cima Já construíram E lá para baixo Mais lá para baixo Também já construíram Mas é da mesma família Que era do Dauta Roup Eu acho que é do Derser Speng É do Giano Não sei de quem que é Adela Não sei Que que é E o pessoal Jogava dinheiro Jogava dinheiro Essa era Ela assistiu É domingo de tarde Diversão Aí vés de carreira Quem tinha um carrinho Ainda saia Dá umas voltinhas Mas é Na época dos Opala Eu não ia muito Em carreira Eu não era Muita da carreira Eu queria saber Se contavam Histórias de lendas Aqui Se a senhora Ouvia alguma coisa Talvez também Na tua infância Casa mal assombrada Dessas tipos Aparição Aparição Lobisome Isso aqui Não Não era muito Da minha Não 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 E nem lá em São Borja Não tinha essas histórias Nunca De ouro enterrado É Nunca Mas contavam Tinha gente que contava Lobisome Eles contavam Mas é A gente nunca tinha medo Porque não enxergou Não se enxergou nada Então a gente não tinha medo Também A gente Quem se cria assim Num alto da coxia Lá Que não enxerga ninguém Não tem muito medo Tinha muito mato Também Né Não Lá em São Borja Não era terra de muito mato É bem pouco mato E quando vieram pra cá Pegaram as barbas de bode Também Eu venho pra cá Também Mas era terra Não era mato Agora Da ponte pra cá Aqui tinha bastante mato Mas não era mais Da nossa época Era antes Quando nós venhamos pra cá Já não tinha mais Assim Mas antes Antigamente Tinha bastante mato Antes Mas lá era Mais era Campo E vocês mostraram a foto Ali da Da coletadeira De linhaça É assim que fala O que que usavam A linhaça Naquela época A linhaça Vendia Eles faziam Ia pras fábricas Pra fazer óleo Assim como eles fazem O óleo Agora do soja Naquela época Não existia Tal de soja Então faziam Da linhaça Era feito óleo E da palha A palha A palha A palha A palha Não faziam chapéu Não 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 vendia A palha Não A palha Depois No começo Mas depois Bem no fim Ali Tinha comprador Da palha Que vinham lá Imprensavam Faziam aqueles Farb Como fazem Agora que eles fazem A palha E daí Imprensavam a palha Compravam Não sei o que Parece que faziam bolsa Não se estopa Não sei o que Faziam Com a palha Mas bem Antigamente Não faziam nada A gente montuava lá E botava fogo Se não Deixava Montuada lá Pra poder ser Pra luz Na maior parte Era fogo Na maior parte Era fogo A maior parte Era fogo Era fogo Deve algum papel De liderança Que a senhora Ou seu marido Desempenharam Na comunidade Acho que não É que o pai Por exemplo Era analfabeto A mãe era analfabeto Então deixavam Para os que Não Não O pai era analfabeto Só desenhava o nome Mas da matemática Para pegar ele Ele ainda não era fácil Quando eu não ia Fazia uma conta No lapos Ele já tinha Feito na cabeça Mas todo mundo Conhecia vocês Eram pessoas Bem conhecidas Porque Tinha A pousada Sim E também Taxista E na rodoviária Foi Depois que eu adicionei Na rodoviária Muitos anos Trabalharam na rodoviária Era o dono da rodoviária De muitos anos Tem algum episódio Engraçado Que aconteceu Assim que a senhora Lembra Nesse período Que tinha a pousada Mas olha Tinha ali Quando as professoras Paravam ali Eles faziam E faziam Brincadeira E coisa Quando passou O município Depois Tinha curso Das professoras Tinha Tinha 18 Professoras Estavam fazendo curso E aí Eles paravam Tudo em casa Um mês Aí Aquela professorada Quando era de noite Faziam folia Se vestiam De De homem E Pareciam assim De surpresa Dá susto No um e o outro Aprontava 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 E teve alguma figura Mais conhecida Assim Que se hospedou Na pousada Mas olha Para dizer Que ele ficava ali Assim Tudo era conhecido Tudo era gente Muito conhecida Gente que a gente Conhecia Mas sim Gente importante Não Gente importante Assim Naquela época Nem Existia E nem tinha Muita comandação Para o pessoal Mais importante Não tinha Nem Tinha A senhora Sabe me dizer Por que 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 aqui Que se chama Independência Nunca ouviu Falar Essa história Não sei Não sei Por que Isso já era Quando nós Vimos para cá Não sei Por que Foi Travessi Não E o que Independência Significa para a senhora Mosaia Para mim É um lugar Que eu gostei E sempre Faz tantos anos Sempre É um lugar Que a gente gostou E ficou Parece que Daqui a gente não pode sair Se a gente sai daqui A gente Está fora do mundo Está fora do mundo Parece que tem que ficar aí A gente acostumou Gostou do lugar Então E tudo E tudo Desde que nós Cheguemos Toda a vizinhança Era gente boa Meu Deus Meu Deus Os pais Os pais Vocês tinham ido Lá Que falou Os pais dela Mas Deus Ele era muito conhecido Nosso Muito amigo Nosso E o sogro O sogro O avô dela O sogro O velho O velho O velho O velho O velho O velho Como era o nome dele Ainda O avô dela Edgar 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 Foi açougueiro Foi de tudo Um povo Ele era muito Amigo Meu Deus Ela Ela era Ela não tinha dia Que ela não vinha Em casa Ela dava um jeitinho Que dava uma fugidinha De casa Ele ia ali em casa Um pouco Era muito, muito Meu Deus Era na hora E quando que a senhora Diria que conquistou A sua independência? O que que eu vou dizer? Que a independência Dela Não sei Ela sempre Sempre viveu Trabalhando E Viveu para os filhos Viveu para Depois que o marido faleceu Ficou sozinha Só ficou com Com o filho Mas não Ficou em casa Tarta rox Com Na verdade Independente Ela sempre foi Porque ela sempre Trabalhava E sempre tinha O dinheirinho dela Nunca assim Nunca fui assim Dizer que Eu queria um dinheiro E não ganhava Sempre A gente Convivia bem Qualquer coisa A gente precisava A gente tinha Bom A gente já está quase Encerrando O Márcio O Márcio é É neto É casada com a neta Ele faz parte do Nosso projeto Está ajudando Ele é casada com uma neta Com a filha Com a filha do meu filho Mais velho O projeto está sendo feito Com a Secretaria Da Educação e Cultura Eu sabia que tinha Algum parentesco É a vó portabela Ele é casada com a neta Duda Polônia Tem alguma coisa Que a senhora Lembrou Que eu não tenho Lhe perguntado Que a senhora Queira Nos contar Acho que não Acho que a gente Passeou um pouco Por Por todos os assuntos Qual o momento Que a senhora diria Que foi o mais importante Da sua vida Acho que o mais importante Da vida É a família Os filhos O marido Depois que casou E teve filhos É E A gente sempre Não podia Dar muita coisa Mas o que a gente Podia dar A gente dava Para eles E E tudo Trabalharam Junto com nós Para casar Foram Trabalhar Para eles Para ter casado Sem tempo de solteiro Tudo trabalhava Com nós E teve alguém Que influenciou Na sua vida Que a senhora Se inspirou Mas olha Foi que a gente Veio para cá A gente Mudou Mudou o sistema E tudo Daí a gente Acho que era Outra vida Primeiro só trabalhava Na roça E de repente Eu ia trabalhar Num comércio Então teve um movimento Bem difícil Na época Essa transição De sair Por exemplo Lá do chiqueiro de porco Vim comprar Uma cozinha E uma cozinha Ainda que tinha Que cozinhar Para os outros Isso foi Uma fase Meia complicada É Não era Fácil Mas a gente Tudo conseguiu Superar Estamos aqui Hoje É a história De superação Bom A gente vai Finalizando Eu gostaria De saber O que a senhora Sentiu hoje Revisitando o passado Relembrando coisas Mas olha A gente Fica pensando Por que Eu não me lembro De tudo Como é Que foi A gente tem Muita coisa Que a gente Não se lembra Mas assim Muito bom A senhora A senhora acha Que é importante Resgatar o passado Eu acho Que é A prefeitura Que sabe Tem aquele livro Que eu não sei Quem Eu acho Que foi O Walter O Walter Eu acho Que fizeram Aquele livro Já Uma história Do município Eu acho Que a prefeitura Tem que ter Esse livro Eu tenho Esse livro Mas não sei Onde é Que está Eles fizeram Já Faz 30 40 anos É Eles fizeram Um livro Da história Aquela vez Do município É A gente usa Isso Como referência Para o nosso Trabalho Mas a gente Está sempre Tentando Adicionar Mais informação Porque Ali diz Daquela época Como é Que era E agora Já a época É diferente Sim É e hoje A gente tem Mais acesso Para conseguir Ter mais informação Mais fotos Por exemplo Eu acho Que naquela época Era mais difícil As pessoas Conseguirem Assim Conversar Com tanta gente Reunir Tanto material Então A gente está Tentando Descobrir Mais informações Principalmente As fotografias É algo Que tem Que o pessoal Tem contribuído Muito Tem gente Que tem Bastante fotografia De certa Tempo Do começo Do município Ali A gente Não tem Muita Assim Coisa E é legal Que as fotos Às vezes Ilustra Coisas Que a gente Não consegue Visualizar Na história Bom A senhora Quer deixar Uma mensagem Final Para os seus Netos Para a sua Família Que vai poder Ver esse vídeo Algum Ensinamento Algum Conselho Mas olha Eu não sou Muito Não precisa Nem aconselhar Muito Mas são Tudo Graças A Deus Então Dona Polônia Quero lhe agradecer Por nos receber Na sua casa Compartilhar As histórias A gente fica Muito feliz De poder Deixar Esses registros De poder Valorizar As pessoas Enquanto elas Ainda Estão Vivas Eu acho Que depois Também É muito fácil Dar o nome De uma rua Mas a gente Tem que valorizar As pessoas Enquanto ainda Estão aqui Então Deixar o registro Da sua história Poder conhecer Um pouco mais E poder Principalmente Deixar isso Para a sua família Para os seus netos Os netos Que vão poder ver E deixar A história Da senhora Na história Do município Acho que é Justo Por toda a contribuição Que a senhora Deu para a comunidade Então Muito obrigado